Se há luz no sol, eu não sei que tem buraco. Como o planeta inteiro pode ser oco, não precisa de núcleo ou sei lá, para gravar. Não sei se aqui é uma área oculta ou uma área que eu já deveria passar. Ué, para que eu vi ele estar aqui então? É um monstro épico raríssimo que enfrentamos, hein? Vocês não terão que inventar isso. Vou supor que confundiu as linhas temporais de novo. Eu fui para lá para não ter nada, é isso? Entendi. Ótimo, vamos embora. E lembrando, galera, se você estiver assistindo o vídeo e não estiver inscrito ainda, se inscreve aí. Será que eu perdi alguma coisa ali, gente? Estou com muito medo de perder itens ali. Eu vou voltar lá. Vou ter que contar ao sacerdote sobre os maldadões aqui embaixo. Depois de curar o Drax, talvez possamos capturar alguns. Não faz sentido eu subir ali para nada. Quem sabe como uma oferenda de paz para Hellbender. Por onde que eu entrei nessa parada aqui? Que eu não lembro mais. Eu não entendi. Aqui teria que ter alguma coisa, velho. Não é possível. Acho que foi porque ele não gostava muito dos hóspedes. Mas não queria ser grosseiro e pedir para eles irem embora. Estou achando que tem alguma coisa para cá, velho. Não é possível. Ali em cima. Será que eu consigo ir ali em cima, de algum jeito? Eu não acho que eu consigo ir ali, não é? Apareceu alguma coisa para pular ali, não? Apareceu. Ah, eu perdi. Gente, não é possível não ter nada aqui, velho. Deve ter alguma coisa aqui, não é possível. Não tem nada. Mas é, não é estranho. Até essa parada aqui não tem nada. Estou achando muito estranho. É, acho que não tem nada não, velho. Aqui, ó. Falei, não estou doido. Eu acho que a Gamora ia curtir isso aqui. É um item aí, ó. Porra. Não estou doido. Tinha que ter alguma coisa ali. Espera da meditação. Era possível não ter nada ali, velho. Não era possível, gente. Então, voltei. Estava saindo aqui em algum lugar. Opa. Gente. Calma aí. Eu sei, fofinho. E é o único caminho. O que está acontecendo aqui? Ele vê o que está por vir. E eu vejo o que ficou para trás. Mais um... Aqui, vim aqui. Precisa dar uma pausinha para dar uma lida. E... Vamos lá que vai dar ruim, né? Aham. Sem chance. Nem flacando. Não parece tão molhado assim. Só tipo, meio molhado. De jeito nenhum eu passo numa tormenta. A gente pode tentar usar essas plantas para desviar a água. Somos uma equipe. Vamos dar um jeito. Vamos mesmo deixar isso nos impedir de salvar o Grax? Tá. Você salva ele enquanto eu me afogo. Como é que isso cresce aqui embaixo? Não sei, mas essas folhas grandes podem ser úteis. Tipo, uma represa. Que presa? Não, é... Deixa pra lá. Tem agora essa Gamora ali. Gamora, vamos subir ali. Pra observar o problema. O problema é que o Rocky precisa aceitar ela. Aham, boa sorte. Em defesa do fofinho, ele morreu afogado em muito menos água do que isso. Exatamente. Espera, o quê? Isso não parece absurdo pra você? Ele tem uma coisa com água. O que quer que eu faça? Você devia ser o líder. Você conhece o Rocky? Como é que eu vou chegar ali? É... É um grande pé de feijão. Isso! É só uma planta a planta. Não é como você. E nós não temos muita escolha. Vamos ver. O que é que vocês fariam sem mim? Ah, e onde será que a gente ia arrumar outra arma? Ah, eu vou tentar saltar ali, mas eu acho que não vou conseguir não. Consegui. Calma, perdão. Eles vão dar um jeito. Itens. Pegar, pega a bagacinha aí, meu querido. Deus, o senhor das estrelas. Diz alguma coisa? Não. Ah, beleza. Ah, tá? Mano. Mano. Em alguma dessas realidades, a gente simplesmente deixa o Rocky querer completamente falar. Na mosca, de volta. Fácil assim. Por favor, ele já é um cabezão. Não contribui pra aumentar mais. Aí, Insetuta, quantas vezes exatamente viu a gente morrer de um jeito horrível? Ah, é triste demais pra contar. Sempre tem que parar por volta de 50. Maravilha. Deixe a casa. Ah, não. 50 mil, fofinho. Mas alguém com saudade das histórias do Jack? Ah, com certeza ele tem algum conto de fadas catatichando parecido com o que é. Que pena que você não tem essas armas maneiras, Rocky. Vou roubar elas pra mim quando você dormir. Ah? É. Não, não é da boca dele. Droga! Ainda deve estar preso em algum lugar. O que você acha, Rocky? Não parece... tão ruim. Tradução? Rocky, não! O Rocky não gosta do molhado. Entendemos. É uma caverna escura e medonha. Todos nós vamos encontrar coisas que não gostamos. Verdade. Mas nada que não gostem tanto quanto o tofinho não gosta de se molhar. Nunca subestime um medo profundo, senhor dos problemas. Especialmente quando não sabe sua origem. Tá falando com o Rocky ainda, tá? Tá, como é que eu vou ali agora? Ah, será que eu vou ali por cima? Será? Me dá uma força, Gamora. Vamos ver. O que é uma coisa que o gigante tá fazendo atubar? Os sacerdotes a chamam de Burus. Aquela que dá luz e... No nosso caso, eu me contentaria com uma pico. Nada. Deixa eu olhar o que era por aqui. Olha lá. De repente, eu podia mandar ele explodir. Não! Lembra da última vez que você explodiu uma coisa? Ah, tá bem. A gente pensa em outra coisa. Onde eu vou aqui, hein? E aí, Gamora. Onde que nós vai aqui? Nós vai, nós vamos, nós fumo. Tá, vamos acertar aquele bagulho aqui de longe, dá? Sim, são grandes o bastante pra bloquear a água. Mas estão crescendo na direção errada. Belo tiro, Peter. Valeu. Pede pra ela não se mover, mas eu não acho que essa seja uma das plantas inteligentes. Eu? Eu avisei. Eu avisei. Tira. É por isso que sou o Senhor das Estrelas. É. Deixe o meu mar que rir. Hã? Sou o Moisés. E a gente devia saber quem ele é. O cara que abriu o mar. Ah, como os tentáculos, né? Quê? Não. Enfim. Valeu, Quill. De verdade. Eu tinha certeza que ele tinha tentáculos. Mas tem que ir pra lá, mas eu quero ir pra cá. Não. Eu quero fazer isso aqui, ó. Tá bem. Ele vai ajudar. Opa. As paradas ali, eu sei. Interessante. Se eu pular, você consegue me pegar, né? Não é muito tranquilizador. Perda, Gamora. Porra. Uaah! Por que a gente não deixa ele pra trás e se concentra em salvar o Drax? Ele ainda vai estar aqui na volta e se não estiver... É. O Groot nunca concordaria com isso. Porra. Do que estão falando? Nada, cara. Você é um membro valioso da equipe. Pera que eu volto pra lá, né? Tá. Aqui também não, né? Tá. Boa. Vambora. O que você acha, Groot? Agora que reunimos toda a equipe. Com certeza. Um rock seco é um rock feliz. Você feliz é assim? Ah, sim. Você devia ver algumas das versões sombrias do fofinho. Ou melhor, não. Não, é melhor não mesmo. Não tem nada aqui. Esse corredor apertado te lembra alguma coisa, Mantis? Tenho quase certeza que é a parte molhada. Não tínhamos passado pela parte molhada? Ah, fica pior. Muito pior. Gente! Tá um cabeçudo ali, ó. O que? O que você fez assim? Tá todo mundo bem? Eu estaria vendo estrelas se pudesse ver alguma coisa. É, isso não é nada bom. Então, sobre aqueles futuros em que a gente morre. Ele sempre pôde fazer isso? Ele diz que não gosta de se exibir. Valeu, parceiro. Não, eu não tenho que contar mais. Tem diferença no Bench. Ah, sim. A coisa que você nos conta no escuro. É muito importante. Não, não é. Cala a boca. Você tá entre amigos, Rocky. Não é nada, tá? É só que... O laboratório de onde eu vim fazia testes comigo em tubos d'água. Era uma droga. Uma porcaria. Experimentos de privação sensorial no meio mundo. Já ouvi falar disso. Privação sensorial era como férias comparada a outras coisas. E é por isso que você odeia se molhar. Não faz tempestade em um copo d'água. Eu só prefiro ficar seco. Por quanto tempo vamos andar batendo as canelas nas pedras ainda? Imagine que é uma metáfora. Você está na escuridão física e isso reflete a mente do Verdão. Podemos dar meia volta pelo caminho do Groot e tentamos achar a saída. O Groot tá dizendo pra ficar perto dele. Assim pelo menos vai dar pra ver. Tá, vem aqui, o Groot. Groot! Ah, o Groot tá indo pro mundo também porque eu não quero ir. Fala, rapaziada. Desculpa aí, mas tive que travar aqui o gameplay porque me ligaram aqui. Então, bora lá. Continuo. Estou tentando ver onde a gente tá aqui. Ai, mestre Groot, você brilha. Rock, tem algo errado com o meu visor. Não consigo ver nada. Deve ser a bioluminescência do Groot. Não tá no espectro de luz definido. Tá, certo. Aqui não tem. Enfim aqui. Aqui. Esse mesmo caminho certo, Biddle? Eu tenho certeza que não. Mas não vamos contar pro Homem Estrela. Mas não precisa, minha querida. Tem um... Eu ouvi isso. Um uniforme aqui, ó. Chupa. Ó, traje de aniquilação. Gostei. Agora eu tô feliz. Eita, que lugar mais assustador. Lembra do acordo, né, Quilho? Achou algo de valor. Metade é pra mim. Pra cá. Beleza, conseguimos. Sabia que ia ter alguma coisa escondida ali. Essa parte. Então, mas alguém tá ficando de saco cheio da senhorita enigmática? Bonito. Dá um tempo. Ó. Pelo menos parece menos escuro por aqui. E menos molhado. Pra mim tá ótimo. Mantis? A gente devia estar procurando alguma coisa? Estou tentando lembrar. Acho que é aqui que fica meio maluco. Agora é que fica maluco? Bom, galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. É... Eu vou continuar mais um pouquinho. Eu vou finalizar por aqui. Já podemos voltar? Nem sei onde vamos parar se a gente voltar. Vamos descer. O tanto de vídeo que eu consegui fazer. Apenas descer. Vamos ver. Descer um pouquinho. Voltou. Voltou meu visor. Ah, e aquela névoa sinistra de novo. E aí, de novo. Ah, não tem batalha aqui, né? Tá sempre aqui. Sempre. Até não estar mais. O que é isso que é de... Shhh. Eu não. Mais Hellraiser. Espera-se. Mas não são os palermacos. São aqueles trecos com olhos estranhos da ZQ. Sem dúvida, tô ouvindo Hellraiser. Então não tá ouvindo direito. São os olhos risados. Bem, bem. Não está claro. Bom, pra mim tá claro. Esses ouvidos não me enganam, moça. Shhh. Como assim? Shhh. O Homem Estrela tá certo. Shhh. Certo sobre o quê? Shhh. Tem uma nova saída. Então não era nada? Acho que depende. Tem alguma coisa a ver com a névoa sinistra. Então o segredo o tempo todo era ficar quieto. Dizer o nome de um inimigo é uma coisa poderosa. O inimigo pode aparecer. Como se tivesse uma chance disso acontecer. Eu vi tantas versões nossas lutando com tantas coisas diferentes, mas a ponte não terminou com a gente ainda, guardiões. É, bom. Vamos tentar ficar de olhos abertos e boca fechada de agora em diante. A entidade da névoa recuou por hora. Não há risco imediato. Tá bom, tem ofensa em ser toda, mas não dá pra confiar em nada que você diz a mim. A névoa é uma entidade agora? É. De certa forma. Certamente se tem um monstro da névoa tentando nos matar, quer dizer que estamos perto de... achar o que a gente tá procurando. É. Não é que faz algum sentido? E se o monstro da névoa pode fazer coisas ruins aparecerem, talvez também funcione ao contrário. Tipo, se todo mundo disser, cure o Drax, vai que isso é o que a gente tá procurando. Quem der ao Homem-Estrela, mais não. A única vez que ela deu uma resposta definitiva. Hã? É difícil prever o que vai acontecer depois, Mestre Groot. Só sei que se conseguirmos ajudar o cristão, nós teremos chance. As energias cósmicas vão se realinhar e novas possibilidades vão se abrir. Isso parece... Confuso. Sem dúvida. Beleza, já estamos chegando ali no ponto. Aí eu não finalizo o vídeo. Acho que aqui já dá pra finalizar. Com certeza da tranquilidade aqui, que provavelmente vai acontecer alguma coisa agora. Beleza? Então é isso, gente. Vou finalizar por aqui. Espero que você tenha curtido. Desculpa aí mais uma vez pela interrupção. Mas é isso aí. Valeu, gente. Um beijo. Eu fui. Tchau. Tchau.